Salve, salve, rapaziada! Aqui é Mano Fê na voz, tá ligado? Trazendo mais um Mano Fê Reage aí E hoje eu vou trazer o react da música do Crisinho Meu primeiro milhão, tá ligado? Saiu há dois dias aí, que tá na pista, entendeu? Então, já de cara, já peço que você comenta aí nos comentários aí O artista que você quer que eu trago aqui no canal O nome da música do artista Deixa aquele like, tá ligado? Se inscreva no canal, ativa o sininho E sem muita enrolação, mano Vamos conferir logo o vídeo do Mano aí Já é? Fé Mas esse mundo é cruel E as pessoas Eu vejo que eu já fui Ah, 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 ah E eu já te amo Um olhar aqui Hoje eu não tenho mais Lembra de estudar demais Tem coisas que não volta atrás Eu perdi tempo demais Me assusta não saber se eu vou estar aqui amanhã Quantas vezes esqueci de agradecer amanhã Mas sei que me conheces mais do que ninguém Me protege, quer meu bem E mesmo errada E mesmo errando eu sei que tu me amas Essa fama e riqueza só me trouxe dores Mas falsos amigos, muitos falsos amores Aperta minha mão, diz que eu sou foda Com hype, interesses, negócios O que eu tenho agora Ah, 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 ah Fazem de tudo pra serem melhor do que as outras Porque quando a barriga aperta Qualquer saída é boa Ah, ah, ah Dois da luz do seu dobro Inspiração com o meu é novo Pelo nascer o teu novo O teu novo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Ah, 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 ah É isso, rapaziada Esse foi mais um Mano Ferreais, tá ligado? A música do Crisinho, meu primeiro milhão Somzinho maneiro, tá ligado? Quando a gente pensa, pô, meu primeiro milhão A gente pensa o quê? É, coisas de ostentação, tá ligado? Relógio, carro, caro É, vocês estão ligados, né? Então, mano, edição de vídeo Ficou maneira, tá ligado? Com várias máscaras ali Indicando que pá Ele tá falando de alguém que seja duas caras Essa parada Teve uma agulha ali na edição Da música e do vídeo Que surgiu Veio como uma harmonia, tá ligado? No qual aparece um monte Do Crisinho atrás dele Como se fosse um coral Achei um bagulho muito bacana Uma edição de música Uma Equalização, tá ligado? Uma mixagem maneira Uma edição de vídeo muito show Tá ligado? Música bacana pra caramba E é isso, mano Nota 10 Nota 10 É... Esse aí é mais um Mano Ferreais, tá ligado? Deixa aí nos comentários Quem você quer que eu traga aqui no canal O nome do artista O nome da música Tá ligado? Deixa aquele joinha Se inscreva no canal Ativa o sininho pra fortalecer o Mano Vocês me ajudam muito fazendo isso E é isso, mano Esse é mais um Mano Ferreais Valeu? Valeu, tchau 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 O que é isso?